Bom dia pessoal, eu estou aqui na praia de Maresias, hoje é quarta-feira e aqui está um silêncio total. Tem algumas pessoas na praia, mas está devagar. Aqui sempre é a partir desta época, é da sexta-feira, o sábado e o domingo que esta praia fica cheia, né? Somente na temporada que a partir do carnaval já diminui, aí aqui fica um pouquinho devagar. E aqui vocês estão vendo, está um paraíso, a maior maravilha. Vocês perceberam como que a água aqui da nossa praia de Maresias, ela é cristalina? E a praia aqui é uma beleza pessoal, é uma praia muito limpa, muito bem cuidada, para vocês verem como que essa areia é limpinha. Aqui você pode deitar, pode trazer as crianças, pode brincar. Isso daqui é todos os dias assim, não é somente hoje não. Qualquer dia que você vem, essa praia está limpa. Aqui nós temos uma equipe de uma sociedade de amigos, por nome Somar, que ela faz um serviço oposto à prefeitura, somente de limpeza aqui no lugar. Então, todo dia tem funcionário da nossa sociedade de amigos, Somar, limpando esta praia, deixando esta maravilha para nós. As águas, sempre está cristalina, dificilmente aqui nós temos um sinal vermelho, sempre o sinal está verde. É uma ótima praia. E esta aqui é a costeira do Canto do Moreira. Completando este vídeo, este pequeno vídeo que eu estou gravando, mostrando para vocês, a costeira do Canto do Moreira. Veja quantas pedras, né? O pessoal gosta bastante daqui. Olha só, que maravilha da natureza. Quando a maré está enchendo, isto daqui vira um aquário marinho. Eu tenho um vídeo, o E2, bem antigão, já no início da lista de vídeo, não me lembro bem se é a Praia de Maresias, que mostra o aquário. Eu não sei se vai ser possível colocar uma foto, mostrando como é que é o aquário, mas pessoal, fica muito lindo isto daqui, uma maravilha. Encerro este vídeo, e aqui eu vou gravar agora um segundo episódio. Desejo para vocês um bom dia, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Desejo para vocês um bom dia. Desejo para vocês um bom dia.